Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Dragon Ball Z, a legado de Goku. Então no último episódio aí fomos com o Goku aqui para a cidade do oeste, porque a gente ia encontrar o Piccolo para treinar, mas a gente não pode ver o Piccolo porque estão fazendo uma parada para o Mr. Babacan e o Jota não quer sair do lugar porque tem que dar um sanduíche especial para o Panaka. E aí a gente veio visitar a Bulma, conseguimos um Scooter, então a gente pode ver agora a vida e o status do inimigo e pode ver o mapa também. Salvamos umas crianças aí para conseguir o jornal e falta a gente conseguir o café. Só que aí quando a gente chegou aqui depois de receber o Scooter da Bulma, pediram para ajudar a gente que está tendo aí um problema de... como é que fala? Vazamento industrial aí, alguma coisa assim aí para informações. Então a gente tem que tentar... cadê? Ah é, a versão em inglês tem que... o nome do Satã é Hércules porque eles não querem estar envolvidos com o capeta. Aí a gente tem a missão de achar as cápsulas douradas para o pai da Bulma, que a gente tem duas. Em vez de chegar a espionagem corporativa aí. Cápsulas realmente mudaram o caminho, o jeito que as pessoas vivem. Não há mais um grande problema de se mudar quando elas... ah blá blá blá, é colocar a casa dentro da cápsula, realmente. Se existisse aí o... se existisse as cápsulas aí no mundo real, a gente pode entrar aqui no... Ah é, a gente ganhou um cartão azul. Bem, aqui no subsolo a gente só conseguiu uns itens. Aqui volta lá para a área principal. Vamos continuar explorando aí. Acho que é aqui na área 2 onde fica a casa dos pais da Bulma. Sinta esse livro para ficar no prédio, quanto quiser. Você sente como... quer lutar com seus amigos? Tente a área de... Ah, a gente já foi passar de treinamento, a gente treinou contra o... A gente treinou contra o Yantia. A mãe da Bulma, personagem que nunca envelhece. Os pais da Bulma nunca mudam. Não temos acesso a essa torre. Leste. Ah, uma área de salvar. Se preferir para ficar no prédio, quanto quiser. Ah, tem alguma coisa aqui. Ah, liberamos a... na torre oeste. Ah, o que você tá fazendo aqui em cima? Ah, fiquei perdido. Ah, realmente? O que é isso na sua mão? Isso? Caramba, o cachorro aqui é mais forte que o outro. Certo, vamos tentar isso de novo. O que você tá fazendo aqui em cima? Oh, tudo bem. Eu trabalho pela Corporação Pod, uma das maiores competidores da Corporação Cápsula. Quando aprendemos que a Corporação Cápsula estava desenvolvendo uma cápsula que poderia conter organismos dos vivos? Pokémon! Nós tínhamos que aprender o segredo. Eu tenho trabalho para fazer aqui, como cientista da cápsula. Então, eu poderia roubar os segredos e sabotar a sua pesquisa. Tudo bem. Você tá vindo comigo. Ah, 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 ah. Tenta aí contra um Sayajin. Eu encontrei que estava roubando as cápsulas experimentais. Ele confessou tudo. Nerman, eu deveria ter sabido. Você vai pra cadeia. Ratos! Gohan, eu te devo uma. Por que você não pega esse cartão de acesso vermelho? Será acesso à segurança do computador central. Opa. Ah, de acordo com a Buma, a gente ia poder verificar um negócio nesse... né? Acho que é aqui. Ah, os dados que a gente... dos inimigos que a gente enfrentou, a gente pode verificar aqui. Só que aí o dado de Freeza, pô, não é um dado falso, porque é o Freeza que a gente encarou no sonho. Hey, Cold. Obviamente o Freeza é muito mais forte que o pai dele. Não, mas ele só tem os dados do... só tem os dados do... dos inimigos... é... não tem dos inimigos comuns? Como se eu fez aqui pra cá pra... é... é... nada mais. Então, vamos voltar aí. Já visitamos a Buma, conseguimos acesso aí, prendemos o bandido. Agora vamos... aqui eu acho que não tem nada. Vamos pro... tentar conseguir o café. Mas antes, eu vou pro cara lá que faz sanduíche, eu vou levar o jornal. Às vezes ele mesmo põe... põe... põe fala, pega o café. Hum... o que que a gente tinha que apertar? Ah, olha só! O Scooter! Não, tem alguma coisa lá... mas que... acho que é onde a gente não pode ir? Não, é daí eu acho que tá apontando pro Piccolo. Estranho... tem... o que que é lá? Lá foi onde eu salvei as crianças. É... será que é onde tem missão? Eu tenho que conseguir um café. Ah, agora eu mostro até o mapa do mundo. Esse aqui acho que deve ser quem tá perto. Ah é, depois eu tenho que ir atrás do... Quando eu era na sua idade, o meu avô contou a história sobre as 7 esferas místicas do dragão. Ele disse que se coletar todas, pode usá-las pra invocar um dragão, que irá garantir qualquer desejo. Não qualquer desejo, Shenlong é limitado. Ahn... o jornal ali... sanduíche ali embaixo. Mas não diz onde a gente pode conseguir café. Então é por isso que eu vou falar com o cara do sanduíche. Às vezes ele consegue café sozinho. Só que eu tenho que lembrar depois de entrar em todas as casas. Pra poder... entrar em todas as casas pra poder ver se tem mais cápsula dourada. É o jornal de hoje, você não sabe vídeos, garoto? Aqui! Ae, era só entregar pra ele, isso mesmo. Eu ia ficar perdendo tempo procurando o... café. Mas era só arrumar o jornal que ele se vira com café. Tem muita área aqui, então... Casa bagunçada, né? Um Game Boy Advance ali. Eu posso estar aqui pra me entrevistar, certo? Depois de tudo, eu sou autoridade no... Hércules? Não tem Hércules, só tem o Mr. Babacan. Eu apenas comprei essa nova televisão no... Na loja do Chikui... Chikui, na loja do circuito. Pega 789 canais de estática. Fiquei bem capaz que eu, depois desse aqui, eu acabe jogando o... a Fúria de Boo. Eu pensei em jogar o primeiro, mas o primeiro eu achei muito podrinho e tem muita missãozinha nada a ver pra gente ficar fazendo. Aí, Mr. Babacan... É, é o meu tipo favorito de sanduíche. Você é um bom garoto. Agora podemos começar com essa parada. Finalmente, bem-vindo ao Festival do Dia do Babaca. Ah, eu não consigo falar direito o Céreo Sertã porque ele é um grande babaca, cara. Espera um segundo! Pare! Essa música é terrível. Eu disse Olhos do Leão. A referência é Olhos do Tigre. É como minha canção tema. Não posso ficar animado a menos que eu tenha um tema apropriado tocando. Fantasma! Fantasma de Grande César. Esse é horrível! Ai, lá vai a gente tem que agradar o Mr. Babacan. Album Olhos do Leão. É aquela... Como é que fala? A loja de discos que tem lá. Não, é a loja que está acima. Não, é a loja que está acima. Pô, é pra você ver como é que ele é muito cara de pau O cara, pelo menos manter a humildade, mas não O cara se acha ainda e fica sendo exigente Você tem olhos do leão? Pela aranha, de prata Por que alguém ia querer isso? É terrível, de qualquer jeito eu não tenho Você pode querer checar a loja de antiguidade ao norte daqui Que, que é o que, o Mr. Babacão que tá querendo esse troço Hum, será que é aquela onde tava no mapa mostrando É que é só uma casa? Você sabe, é grande ter todas aquelas, que? Spring com o jardim Eu acho que é onde tava no mapa apontando um baúzinho do tesouro Ah, não, aqui ó, loja de antiguidade Ele vai querer que eu entre lá em outro lugar pra pegar alguma coisa pra ele Só procurando pelo olhos do leão, da aranha de prata Que coincidência, eu estava pra jogar um monte de discos que ninguém queria comprar Ah sim, olhos do leão está aqui Isso pode ter de graça, porque eu não imagino que ninguém pague por isso Não, toda essa enrolação só pra gente começar o treinamento com o Piccolo aí Por que que o Gohan não pode simplesmente voar lá? Ou melhor, por que que não simplesmente pode explodir aquela parada do Mr. Satan, né? Não, é aqui mesmo Ah, esse é o inútil É, é a minha canção favorita Vamos começar essa parada Ah, até que enfim, o inútil saiu Fica aí na toa, Piccolo Tem que dar uma geral aqui Você tem algum agendamento? Eu sou um homem muito ocupado Eu resolvi o seu problema, seu cachorro Quem disse que eu vim aqui pra te ver? Vim pra ver se tem alguma coisa boa pra gente aqui É um homem muito ocupado, mas fez o dia do Mr. Satan Você vê, né? Não dá pra confiar em político É, acho que só tá o Piccolo perdendo tempo aqui Como está o seu treinamento, Gohan? Você sabe, às vezes você não pode confiar apenas em si mesmo Você tem que colocar seu orgulho de lado e deixar alguém cuidar das coisas A qualquer hora que você achar um obstáculo, você pode esperá-lo Pode ser uma boa ideia, deixar alguém mais tentar Ponto de salvar o jogo, pode ser uma boa ideia, pode ser uma boa ideia, pode ser uma boa ideia Ponto de save não são apenas pra salvar seu jogo, eles também podem ser usar pra mudar com um personagem diferente Piccolo agora está disponível, para usar Piccolo, vá no ponto de acesso e apertar A Agora terá a opção de mudar o personagem, mas salvar o jogo Piccolo deve falar com o Goku, o prefeito, sobre o problema da cidade do oeste Ah, falar com o prefeito também Só que antes disso, eu vou voltar lá onde a gente salvou as crianças Eu acho que era lá, tinha um... uma porta que só o Piccolo podia entrar Acho que era pra esquerda, era no caminho Não, 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 não Não, o que é irritante é isso, tipo, os inimigos tem um alcance maior que nós Aí tem que mandar a energia Tudo bem agora lembrar, onde é que fica a porta lá, que o Piccolo pode entrar E aí Ponto de volta O que é isso? Bem feito, se eu tento atacar eles... Se eu tento atacar eles me acertam de longe, então meu ataque de energia também manda isso para o espaço. Não é um pico... A porta tem que estar longe assim? Ah, vai pra merda! Sai da minha frente! Tentando andar para o lado, estou me acertando. Agora fico pensando se estou fazendo todo esse caminho e se a porta não estava em uma daquelas outras saídas. Ah, que bosta! Acho que a porta estava em uma daquelas outras saídas. Bem, olha para o lado bom! O Piccolo vai... Aumentar um nível... O que eu disse? Falando que o Piccolo está mais forte... Ah, o Scooter! HP é 35, preço a 7, cobras são extremamente agressivas e venenosas. Achei que estava aqui, mas devia estar em outro lugar, vai vira-loca! Ah, vamos falar com o Goku, vamos falar com aquele cachorro inútil não. Depois eu acho a porta do Pico. Ei, o que aconteceu com você depois que você lutou com o Frieza? Onde há uma vontade, há um meio, mas havia monstros quando eu não pensei que eu conseguiria. Eu pensei que eu estava acabado, mas então na lateral do meu olho eu peguei a visão de uma nave espacial. Eu acho que pertencia as forças Gnew. Era minha única chance, então eu fui. Não havia tempo para planejar o curso, então eu liguei o motor e mandei ver. Eu saí de Namico Z com somente alguns segundos, testando. O único problema é que eu não tinha ideia para onde eu estava indo. A próxima coisa que eu sabia é que eu tinha aterrissado em um planeta estranho. Parecia que eu tinha aterrissado em Yardrat. Meus habitantes eram realmente amigáveis. Eles eram gentios bastante para cuidar de mim, da minha saúde e consertar a minha nave. Oh, e eles até me deram novas roupas. Então uma vez que eu estava forte bastante para fazer a viagem, eu arrumei tudo e segui para casa. E aí Piccolo, queria falar com você, você escutou sobre o rei Triceratops? Ele reinava todos os dinossauros na floresta sul da cidade oeste. Mas recentemente ele está tentando tirar as pessoas de suas terras. Alguém precisa pará-lo. Eu tenho algumas tarefas para fazer para a Titi, então eu estava pensando se poderia cuidar disso para mim. Fora de questão, os androids estão vindo e eu preciso treinar, eu não tenho tempo para isso. Escute Piccolo, nós temos poderes incríveis e deveríamos usá-los para ajudar as pessoas. Além disso, pense nisso como um treinamento de exercício. Um exercício de treinamento? Tudo bem, que nojo. Eu cuidarei disso dessa vez, mas você me deve uma. Procure pelo portão sul na cidade oeste, você achará a vila onde eles precisam de ajuda. Falou que o Goku ia falar para o Piccolo e acabar com o rei Triceratops, eu pensei que o Goku ia saber tudo isso. Agora uma coisa interessante desse jogo é que ele foi lançado, ele foi feito nos Estados Unidos e lançado para o Japão. Apesar de ser baseado num anime. Então aqui está a entrada. Mas esse aí meu povo, esse aí vai ser o nosso episódio de Dragon Ball Z, o legado de Goku. Então o que aconteceu aí? A gente fez a missão de encontrar o espião lá na Corporação Cápsula. E entregamos ele lá onde a gente conseguiu o cartão para ter a área de acesso do computador central. Então agora a gente pode ir lá na Corporação. Toda vez que a gente analisar um inimigo para poder vê-lo sobre ele de novo. Conseguimos aí o sanduíche para o Mister Otarian e depois tivemos que ir atrás de uma musiquinha podre para o Mané. Falamos aí com o Piccolo, agora ele é um personagem jogável. E o Goku falou para a gente acabar com o Hater e Ceratops, né? Para que ir treinar para acabar com os Androids que vão detonar com o mundo, né? Então no próximo episódio a gente vai atrás desse Hater e Ceratops para ajudar as pessoas da cidade. Eu poderia ir com o Gohan, mas eu vou com o Piccolo. Que é... o Piccolo é melhor. Mas esse é meu povo, então até a próxima. Tudo bom e fui!